Olá, meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, eu estou cansada, estou gripada, mas está tudo bem. Eu quero falar com vocês hoje... Ah, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos assuntos que aconteceram aqui no canal. E outra coisa, o vídeo de hoje, me segue lá no Instagram também, tá? Vocês estão acostumados, né? O vídeo de hoje é sobre esta comprinha aqui, ó. O valor, 543,64 centavos, tá? Gente, não sei se vocês estão notando, mas sempre que eu posto vídeo de alguma compra, é compra pouca. É porque eu não sei o que fazer, gente, porque quando é muito, sabe, acumula aqui no chão, mesmo a loja sendo maior, eu não gosto de deixar bagunçado, tá? Já basta a obra que está me ocupando a cabeça e tal. E assim, então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos das compras menores, tá? Eu fiz compra da Tacadão semana passada. A Tacadão também eu estou comprando menos, porque como eu falei para vocês... Ai, meu Deus. Meu marido está aqui, então a gente está indo assim com mais frequência, tá? Mais de uma ou duas vezes na semana. Então está ficando mais fácil, está comprando mais, graças a Deus. A gente não aumentou ainda a gama de produtos ainda, mas por causa da construção. E também porque, como eu disse para vocês, tem projetos aqui para baixo. Vai ser demorado, vai, mas vai sair no nome de Jesus, tá bom? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês as compras de hoje, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu falo dos meus empreendimentos, principalmente essa parte, né, de bomboniere, que eu sei que vocês adoram. Lembrando que eu só comprei reposição, porque eu tenho coisas aqui ainda. E eu precisava mais dois salgadinhos, então eu comprei reposição. Salgadinho também eu teria que ter comprado mais, eu confesso para vocês. Porém, eu não comprei porque estava com poucas opções hoje, tá? Não tinha tudo que eu precisava de salgadinhos. E também foi uma ida bem rápida, porque meu marido tinha que resolver uma coisa lá perto. E eu aproveitei e fiz essa comprinha e pedi para entregar, entregaram hoje, tá? E os salgadinhos, realmente, eu preciso comprar mais essa semana. Eu vou estar indo comprar mais, porque, como eu disse, estavam poucas opções. Eu fui muito cedo, acho que tinha acabado de abrir a loja. E, assim, eu não sei se é por causa disso, estavam bem poucas opções, tá bom? Eu vou virar a câmera e mostro para vocês o que eu comprei. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Ó, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, os salgadinhos estão assim, bem desfocados. Batata não tem, quase. Por que que não tem batata frita? Geralmente, eu não deixo faltar, mas essa vez eu esperei acabar essa, porque não foi um bom investimento, tá? Vendeu, porém, demorou muito, né? Igual a outra marca que eu trouxe ali. Eu trouxe uma opção dela, sim, mas para vender de um real. Que, quando é baratinha, as pessoas não olham muito a marca, tá? Mas, por ela ser o mesmo preço da outra marca, que é excelente, que é a marca desses salgadinhos aqui, ó. Cadê? Que é a marca desses salgadinhos que eu trago de batata, que vende super. Então, ela deu uma brecadinha aí, tá? Então, tá aqui, ó, batata palha tem, tal. Aqui, pipoca, essa aqui eu tenho mais um fardo, então eu não comprei, eu comprei mais um desse, tá? Tem muita gente que fala pra mim que não conhece essa pipoquinha aqui, ó. Na verdade, gente, ela não é uma pipoca. Ela é um cereal, tá? Ela é um cereal, tem dessa marca e tem da Flock Mel. Antes só tinha da Flock Mel, depois a Formigão criou também. Ela vende muito bem, inclusive ela vende mais do que essa, eu vendo também a R$1,00, eu trouxe mais dela, trouxe mais salgadinhos. Desse mesmo eu precisava, mas não tinha. Desses outros eu trouxe, eu acredito que eu trouxe. Cebola também eu trouxe, esses grandes também eu trouxe alguns, tá? Mas, ó, tá bem assim, né, ok, né? Eu espalhei um pouco, tem mais desses aqui ali atrás que eu vou pegar depois. Aqui, ó, tá, Doritos tá ok, Cheetos também. Aqui embaixo seriam os Flandangos que novamente estavam em falta, então por isso que eu não trouxe, tá? E aí aqui na bancada aqui, ó, no balcão tá faltando alguma coisa ou outra, eu trouxe também essas coisas que estão faltando. Fine também, gente, não tinha opção de fine, só tinha fine hoje de uva sem açúcar. Então foi o único que eu trouxe, eu acho. Porque também não tinha nada, sabe? Hoje é quarta-feira, sei lá, estranhei, não tinha muita opção e eu também compro doces mais nesse lugar, assim, pra eu ficar indo pra outro lugar é muito fora de mão, tá bom? Aqui, ó, também trouxe essas coisas que tá faltando, eu tô mostrando pra vocês que eu depois eu vou mostrar quando eu colocar no lugar, tá? Ó, aqui tá faltando pó pequeno, porque semana passada não tinha pacote grande, a gente trouxe pacote pequeno, não compensava preço. Então a gente trouxe pouquinho. E aqui tá tudo assim, tá tudo ok, as compras estão aqui, ó, então vamos lá. Eu trouxe um fardo dessa pipoca colorida, gente, não vou falar preço que eu não vou lembrar tudo de cabeça, tá? Esse fardo vem com 30, eu trouxe um pacote desse de fofura de churrasco, lembrando que eu tenho ali, ó, até bastantinho, tá? Hoje o fofura tava numa super promoção, então o fardo tava 12,99 com 10, né? Então saía 1,29 cada um, eu vendo a 2 reais, então aqui tem 1 de churrasco, 1 mix, 1 de presunto, 1 de queijo e 2 de cebola, que é o que vem demais e é o que eu não tenho. Esses outros aqui ainda tem um pouco ali exposto e tem mais lá atrás, tá bom? Aqui são os pequenos, ó, 2 dessa marca aqui, ó, Lobitos de pizza, tem um requeijão lá embaixo e mais 4 aqui, porque eu comprei 5. Então faltou bastante sabores desse, tá? Porque não tinha opção lá, não tinha, gente. Hoje tava péssimo, eu me arrependi de hoje, viu? Mas aproveitei a carona, né, que meu marido ia lá pra perto. Aí comprei aqui mais 1, 2, 3 de churrasco de fofura. Pequeno, tava 6,99, também tava um preço bom, esse aqui é 7,69, tá? Esse é o grande, são os que eu falo pra vocês que eu tiro bem pouquinho, mas que vende rápido. Aqui são 3 de queijo e aqui são mais 1, 2, 3, 4, 5 de cebola, tá? Gente, eu trago bem mais salgadinhos, mas dessa vez, igual eu falei pra vocês, as opções estavam pouquíssimas. E assim, eu não sei se era porque tava muito cedo, mas na semana eu vou de novo. Hoje é quarta, então eu vou no sábado novamente fazer compra, que o dia de eu fazer compra mesmo é no sábado, tá? Eu fui hoje pra aproveitar a viagem, que meu marido tava indo pra lá. Aqui tem mais uma caixa com diversos que eu vou abrir já já pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, eu trouxe essas batatinhas aqui pra ver se vende bem, ó. Ela tem 20 gramas, é pra vender a 1 real, né? Lembrando que a grande é 2, então vou testar, eu trouxe só a natural, se vender bem eu pego os outros sabores. Aqui tem essas aqui, ó, de 40 gramas, né? O tamanho normal, que eu vendo a 2, tem 10 de cebola e 10 natural, tá? 10 de original. Lembrando, gente, eu trago geralmente a caixa disso aqui. A caixa vem 20 unidades em cada. Só que hoje o que tinha na prateira era isso. E como lá não tem esse negócio de tacar, do varejo e tal, então eu coloquei 10 de cada aqui na caixa. Gente, como sempre, é... Material de construção espalhado, tá? A lajezinha que chegou aqui, ó, pra cobrir aqui, ó, esse buraco, né? Que vai abrir a escada lá no fundo, vai tampar, então tá aqui. Tem gente me perguntando se os materiais de construção tá atrapalhando as vendas. Não tá. Eles me incomodam um pouco? Me incomoda, porque eu gosto de tudo limpinho, certinho, e eu acho isso aqui uma bagunça, né? Então, a mim me incomoda, mas assim, o ritmo de vendas tá o mesmo, tá? Tá chovendo agora, ó, começou a chover. Tá bem fraquinha a chuva ainda, ó. Ali é a água que o vizinho tá lavando o bar, tá? Então, aqui, ó, vamos lá pra caixa de diversos, tá? O que que tem aqui? Vamos lá. Aqui tem uma tortuguita dessa de baunilha, uma dessa de chocolate branco, um chocolate desse aqui, né? Da Desclay. Um desse aqui, Prestígio. Uma caixinha dessas cartelinhas de chiclete, um pote desse doce aqui, ó, pé de moça, uma caixa de paçoca, né, que vem 150 paçoca, e uma caixa de canudo, vem 50 canudos nessa caixa aí. Como eu disse pra vocês, não vou lembrar o preço de tudo, tá, gente? Até porque eu tô fazendo meio corridinho pra poder guardar, que fica aqui no meio do caminho, tá? Então, não dá pra ficar falando o preço detalhado de cada um. Aqui tem mais coisas, ó. Aqui, os filmes não tinha quase nada, então eu comprei uva. Só dois, porque eu tenho ali ainda uva sem ácido, tá? Esse é o morango ácido, tem ali, mas eu gosto de complementar sempre. É... Mais caixinha de chiclete daqueles... Daquelas cartelinhas, sabe? Que parece remédio. Mais um de menta, mais um de maracujá, Mais um aqui de maçã verde. Esse aqui eu não trabalhava, não resolvi trazer, tá? Substituí ele pelo... Eu vendi o de canela, mas aí começou a ficar fraca a venda, eu tirei o de canela e trouxe ele. Ó, trouxe duas dessa daqui, ó, de chiclete de tatuagens. Esse aqui eu lembro o preço, foi R$3,99, tá? Eu trouxe... Acho que três pacotes desse. Eu aproveitei uma promoção semana passada que teve no Atacadão. Tava R$4,70 o pacote dessa bala. Eu pago R$4,99, então eu peguei bastante. Acho que eu peguei uns... Dez ou foi doze pacotes. Então hoje eu peguei mais, acho que dois ou três só pra complementar, porque vende rápido, nem eu não quero correr o risco de ficar sem. Então eu comprei mais um, dois... Foi dois ou foi três? Acho que foi dois. Esse aqui também eu trouxe semana passada pra testar se vendia bem. A de melancia eu já vendo os outros sabores. Então eu trouxe, vendeu bem. Aí eu trouxe essa daqui, ó. Essa bala é azedinha mastigável. Ela é do mesmo fabricante daquelas balas famosas que a Lauriane fala, sabe? É da... Dessa marca aqui, ó. Ice Kiss, tá? Beijo gelado. Ó o inglês da pessoa. Ice Kiss... Aquelas Ice Kiss que a Lauriane vende lá durinha, eu já coloquei aqui, mas aqui pra mim não sai muito não, tá? Agora essas Ice Kiss aqui, azedinha mastigável aqui, ó. Aí, eu vendo bem, tá? Eu vendo bem melancia, morango e uva. Tem tangerina também, mas eu nunca risquei trazer. Vou arriscar da próxima compra, tá? Trouxe uma bala de canela, porque como eu disse pra vocês, vende pouco. Tem um pacote ali, mais um. Trouxe esses caramelos aqui, ó, de chocolate. Leite e chocolate. Eu trouxe um... Dois... Três. Trouxe esse pop aqui grandão, com 50 unidades. Todo mundo fala que aqui é caro esse pop e realmente é, em vista dos outros estados aí. Ai, gente, tô toda atrapalhada. Ai, eu trouxe esse pirulito aqui, ó, de algodão doce. É, infelizmente, ele só tem aqui, nesse pacote pequeno aqui, com 50 unidades, ó. Eu gosto de trazer aquele ali com 100, mas ele não vem ali. Ali é mix e não vem, então eu trouxe um desse de 50 pra misturar junto, pra ver como é que sai. E trouxe esse aqui, ó, que é o mix, tá? Que vem 100 unidades. Vem tudo misturado, ó. Vem vários sabores misturados, tá? Um desse. Mais uma de hortelã, que também sai, mas não sai tanto. E tem um pacote fechado e tem bastante ali também no expositor, mas eu trouxe mais um. E um pacote desse de pirulito de energético pequeno, porque eu tenho, é... Do grande eu tenho bastante, que eu expliquei semana passada. E desse eu tenho, acho que, um pacote colocado no baleiro e mais um lá guardado. Então mais um vão ficar três. Então dá pra eu trabalhar essa semana até o sábado, tá? Deixa eu guardar aqui e já volto pra falar. Então, meu povo, voltei aqui pra mostrar pra vocês a organização. Olha, os salgadinhos de R$1,00, tudo aqui. Aqui em cima as pipoquinhas e as batatas. Então, gente, ficou assim, ó. Aqui em cima as batatas, aqui os salgadinhos. Aqui é tudo de R$1,00, os salgadinhos, ó. E até aqui é pipoca de R$1,00. E em cima tem as batatas de R$2,00 e a batata de R$1,00. Aqui ficou assim, ó, torcidas, que eu não trouxe, porque não tinha. Batata palha também tá pouca ainda, mas esse aí a gente traz no final de semana. Aqui ficou os salgadinhos de R$1,00, ó. De R$1,00, ó. De R$2,00, ó. Os fofuras e somente esse Lobito. Eu só trago esse e o de cebola grandão, que é o que vem de grande. Mas só tô tendo esse no momento, tá? Eu tô precisando arrumar mais um expositor desses aqui pra poder investir nos outros sabores desse aqui, ó. Tá? Que eu tô sem lugar pra colocar. Lá embaixo tem um estoquezinho, ó, de salgadinho. Tem uns quatro ou seis fardinhos. Aqui embaixo tem as batatas que sobraram. E mais alguma coisa, tá? É, não tem perigo, tá, gente? Ficar aqui em contato com o champignon que limpo. Eu tiro tudo todos os dias, limpo embaixo. Não tem perigo de molhar nem nada, tá? Vou mostrar o balcão pra vocês ali como ficou. Ó, o balcão ficou assim. Lembra que tava bem vazio, né, ó. As cartelinhas de chiclete clês ali embaixo. Aqui ficou as caixas de bombom que já tava, né. Eu só apertei elas um pouquinho mais pra lá. Aqui ficou os chocolates. Faltou tortuguita vermelha, que não tinha. Não sei se é porque a maioria das coisas tava na promoção, mas hoje tava faltando bastante coisa. Então ficou só esses dois sabores. Tem duas ali sobrando, então elas ficarem em cima. Aqui os M&M's que tá pouco também. Soufflé que tá pouco também. Eu não trouxe. Aqui tem Choquito. E tem Prestígio. E tem os chocolates assim, ó. Dessa marca, tá? A Lacta e da Hershey's. Então ficou assim, tá? O balcão. Aqui mais pra cima os fines ficou bem desfalcado. Porque não tinha, gente. Lá a prateleira todinha tava só com esse aqui, ó. Só com esse roxinho. Então eu trouxe só esse aqui mesmo. Que sábado eu vou de novo aí e eu reponho todos, tá? Então ficou aqui, ó. Fine de uva sem ácido. Com ácido. Morango ácido. Esse coloridinho ácido. O Tutti Frutti ácido. Twister ácido. Morango sem ácido. E o Twister sem ácido com umzinho só, olha. Nem parece que eu fiz compra hoje. Aí aqui, ó. Duny Ball, né? Que já tava aqui. E as balinhas de goma, né? Ficou aqui. Aqui o baleiro ficou assim, né? O único lugar que tava vazio nele era esse aqui do Pop Pequeno. Os baleiros ficaram assim, ó. Aqui em cima ficou cheio de caramelo. Chicletes aqui. Eu coloquei o chiclete aqui, gente, pra criar espaço, tá? Pra colocar mais bala. Porque eu trouxe mais coisas. Então eu tô querendo investir em outro baleiro desse tamanho. E aqui ficou as balas, ó. Os doces. Então, gente, ó. Tá aqui, ó. Ficou assim, tá? Esse doce aqui eu trouxe mais. Mas como é outra marca, eu tô esperando esse aqui acabar, né? Tá bem pouquinho. É outra marca. Então eu vou esperar esse aqui acabar pra colocar outra marca. Esse doce eu vou trazer todo final de semana. Aqui, ó. E aqui atrás, gente, atrás desse expositor, ó. Ficou o estoque de salgadinho também. Tá bom? Então... O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou meio aí avoado, né? Tô toda suada aqui de calor. Mas assim, né? Vocês viram como ficou. Mostrei mais ou menos a exposição dos produtos, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não sei se vocês têm notado aí, né? Não deu pra notar muito que acho que é a segunda ou a terceira compra que eu tô mostrando na loja nova. Mas assim, as minhas compras não tá aquele volume, né? Grande. Eu tô comprando menos? Não. Eu tô comprando com mais frequência, tá? Antes eu só tinha terça-feira da folga do meu marido pra fazer compras. Eu tinha que fazer tudo de uma vez. Era bem corrido. Eu tinha que comprar aquele mundo de coisas de uma vez. Só ainda faltava coisa na semana. Tá? E eu me dividia também pra aí, final de semana, comprar bomboniere pra não ficar com a loja sem ter a minha presença aqui, tá? E aí, o que que acontece? Agora eu tô comprando menos. Igual vocês viram agora, essa nota deu 500 e pouquinho. Semana passada eu fiz uma compra de 900 e pouco, mas... Tava chovendo tanto, molhando aqui dentro. Eu nem me atentei fazer o vídeo, tá? Mas o que que acontece? Não é que eu tô comprando menos. Eu tô comprando com mais frequência. O que eu comprava antes, uma vez na semana, eu tô comprando de duas a três vezes, tá? Então, por isso que a compra tá ficando menor e mais barata também. Pra mim, tá sendo melhor. Eu tô conseguindo me planejar melhor e trabalhar mais e vender mais. Porque como eu não compro tudo numa pancada só, eu sempre tô vendo alguma coisa nova. Ou então, comprando mais de um produto ou do outro que eu venda mais, tá? Coisa que eu não posso fazer numa pancada só. Que senão fica muito pesado pra mim, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje, tá? O fluxo aqui tá bem melhor. Então, por isso também que essa necessidade de comprar de duas a três vezes... Eu não sou com cabelo aqui. De duas a três vezes na semana. Quero mandar um beijo pra vocês no coração de todos. E que vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.